Fala, meu povo! Já estamos de volta, meu nome é trabalho! Depois das apresentações, chegou agora a hora de a gente colocar o carro na estrada e fazer o trabalho que a gente imagina para os próximos meses. Amanhã temos um grande jogo, Cruzeiro e Cuiabá, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que fecha essa rodada. A rodada foi boa para o Cruzeiro, nenhum time passou. O time Celeste, que está em quinto lugar, com 12 pontos. Se venceu, o Cuiabá chega à segunda posição, uma baita posição, uma coisa inimaginável. Nem a quinta posição, obviamente, antes do campeonato. Se me falassem, quer o terceiro colocado? Vamos fechar aqui. Eu falo, vamos fechar feliz. Por quê? Porque o Cruzeiro fez um péssimo Campeonato Mineiro. Ninguém esperava um time tão acertado, tão rapidamente. O Pepa está fazendo um grande trabalho. O Cruzeiro já mostra um conjunto. Mesmo com tão pouco tempo de treinamento, jogos em sequência, hoje tem os dois melhores laterais do Brasil no campeonato. Obviamente, não estou falando deles de carreira, mas o William e o Marlon estão jogando muita, muita bola. E o Cruzeiro está muito certinho. Acredito que essa posição de agora não é uma posição real para todo o campeonato, porque eu acho que o Leco ainda é curto. Ele ainda é um cobertor curto. Vamos imaginar, se o William machucar, vai entrar o Igor Formiga. Se o Marlon não jogar, amanhã não tem nenhum lateral esquerdo. Vai entrar o Matheus Jussa, improvisado, porque o Kaique está na seleção brasileira sub-20. Então, tem o Bruno Rodrigues se machucar? Quem entra no lugar? Não tem. Absolutamente o time perde muito. Por isso, eu acredito que agora é hora de fazer o máximo de pontos possíveis para garantir primeiro o nosso objetivo inicial, que é fugir da segunda divisão. É um time que acabou de subir, tem ainda um orçamento muito reduzido. Esse orçamento vai crescer ao longo dos anos. E sim, para os próximos anos a gente pode cobrar um título brigando nas cabeças. Agora, gente, é torcer para ele ter um campeonato muito tranquilo, muito sossegado. Na minha avaliação, buscar título para o Cruzeiro seria a pré-libertadores. Normalmente seria o sexto lugar, sétimo lugar, até o oitavo lugar, dependendo dos resultados dos títulos brasileiros nas Copas Sul-americanas. Então, se bater uma dessas posições, para mim é título. É comemorar como se fosse um título. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Claro que o Cruzeiro é grande, claro que o Cruzeiro merece estar nas cabeças. Mas a realidade é outra. Como a gente disse no vídeo passado, a gente quase estava na falência ano passado. Agora a gente já está na primeira divisão de novo. Então, é comemorar, é vibrar. E torcer para essa fase continuar. Porque uma hora, obviamente, a oscilação vai chegar. A gente tem que ter paciência com isso, que não seja amanhã. Falando do jogo especificamente, o Cuiabá está em 18º lugar. Não é um time que vem bem. Acabou de trocar de técnico. O Antônio Oliveira, o português, acaba de voltar para o time. O Antônio Oliveira fez um bom trabalho ano passado. Foi demitido daquela forma brasileirística de demitir técnicos, né? Com aquela paciência que a gente conhece. Voltou. Isso não é bom para o Cruzeiro. Sempre a troca de técnico dá um ânimo extra aos jogadores. O Cuiabá, se jogasse em casa, eu acho que seria um pouco melhor. Primeiro porque não tem torcida. Segundo porque deveria jogar um pouco mais aberto. Eu acho que ele vai jogar com um Cruzeiro muito fechado, com duas linhas de quatro, ou uma linha de cinco e uma de quatro. Que vai deixar o Cruzeiro muito, muito encaixotado. Não é um bom jogo para o Wesley, por exemplo, que precisa de espaço, precisa de velocidade para se projetar. Não é. Ele vai sofrer muito amanhã. Espero que ele vá bem, porque ele está crescendo nos últimos jogos. É um jogo para o Rodrigues fazer a diferença. Ele chuta bem a média de distância. O Cruzeiro vai precisar desses chutes. E o Gilberto e o Ceifador, cada um num tempo, também serão muito importantes. O Cruzeiro para amanhã, Rafael Cabral, o William, Castan, o Lucas Oliveira e o Marlon. Aí a grande dúvida do Cruzeiro. Temos três vagas no meio para quatro atletas. O Ramiro está garantido, na minha visão. Aí temos o Alisson, Felipe Machado e o Neto Moura. Eu gostaria muito que o Alisson jogasse pela força física, pela intensidade que ele coloca ao Cruzeiro. Acredito demais nesse jogador para o futuro. Não sei se ele vai vir pela meritocracia. Felipe Machado e o Neto Moura vinham jogando antes. Vamos ver o que o Peba fará. Eu escolheria Alisson, Ramiro e Felipe Machado pelos chutes, pela bola parada muito boa que ele tem. Neto Moura para o segundo tempo. E pensando em segundo tempo, eu acho que o Daniel Júnior é uma belíssima opção pela sua capacidade de trabalhar as jogadas. É um cara que em espaço curto ele consegue fazer boas coisas. Acredito que ele possa ajudar. O Peba não vem utilizando ele muito. Espero que sim. Daqui a pouco ele volte e volte e isso é muito importante para a gente. Gente, então é isso. Amanhã às oito horas, horário do Brasil. Cruzeiro Cuiabá, no estádio lá em Sete Lagoas. Na Arena Jacaré, o gramado uma bosta. Está cheio de buracos. Isso vai ser também mais um complicador para a gente. Mas nesse Brasileirão, o que a gente tem é dificuldade. Porque é um campeonato muito, muito, muito disputado. E se Deus quiser, amanhã farei com vocês um vídeo pós-jogo comemorando a segunda colocação para colocar num mural que nem imaginamos. Mas se não acontecer também, já está fantástica a campanha até agora. A ver o que vai acontecer, te espero amanhã no vídeo pós-jogo, tá bom? Se você gostava, me esquecendo, estava me esquecendo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para quando chegar um vídeo novo. e compartilhe com os amigos, com a nação cruzeirense ou nação de amigos esportistas que gostam de falar um pouquinho de futebol, tá bom? Tamo juntos. Nos vemos na próxima.